A Prefeitura de Caratinga informou em nota que solicitou formalmente a empresa Copasa a execução do convênio de recomposição de pavimento no município de Caratinga. Segundo o Poder Executivo, a empresa tem a responsabilidade de realizar essas operações nos locais onde são feitas perfurações para manutenção da rede de esgoto e de fornecimento de água. São diversos locais onde a companhia realizou intervenções e, segundo a Prefeitura, não realizou a recomposição do pavimento, o que vem gerando transtornos para a população, ainda mais neste período chuvoso. No documento, a Prefeitura solicita também que nos locais onde já foram realizadas as recomposições e houve desgastes ou reparo não foi satisfatório, que o trabalho seja realizado novamente para restabelecer as mesmas características do pavimento anterior. Em resposta, segundo o Poder Executivo, a Copasa informou que uma empresa terceirizada foi contratada de forma emergencial para a execução dos reparos. Porém, devido ao período chuvoso, o andamento dos trabalhos tem sido prejudicado. Ainda segundo a companhia, outro fator que tem gerado atraso nos reparos é a paralisação de forma coletiva no final do ano de 2022 das empresas que fabricam asfalto na região devido ao período chuvoso. Segundo a Copasa, toda a demanda de fechamento de valas e recomposições de vias foram repassadas para a nova empresa contratada, que já está atuando no município de Caratinga. Nos dias 16 e 17 de janeiro, os trabalhos foram realizados nos seguintes pontos Bairro Zacarias, Rua do Seminário, Rua Cedro, Rua Copaíba, Rua Bálsamo, Bairro Resplanada, Rua Juscelino Miranda, Rua José Martins Teixeira, Manuel Gonçalves de Castro, Rua Geraldo Cevidanes, Rua Maria Raimunda Soares Pimenta, Rua Lamartine, Bairro Salatiel, Rua Vantuiu Dutra de Carvalho, Rua Inácio Novaes Fonseca, Rua Padre Vigilato, Bairro Dário Grossi, Rua Antônio Catucá, Rua Juquinha Maria. A Prefeitura de Caratinga também informou em nota que retomou a operação Tapa Buracos nos locais com maior fluxo de veículos. A operação já está sendo feita pela equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas e em breve será reforçada por uma empresa que será contratada para esta finalidade. O processo solicitatório para a contratação já está em andamento.